A CIDADE NO BRASIL Eu não menos imaginar onde possa chegar Só creio que conquistas virão O que já veio, veio pra alimentar a combustão Sou calmo igual cirurgião Descubro a importância do som Ouvindo eles e tom Controlo meu destino guiando pelo guidom Por isso é claro que eu me preparo E já me declaro apaixonado pela caminhada Nas ruas de Serra Dourada Sorrateiro sem dinheiro, curtia na madrugada Hoje o que me faz continuar andando Mesmo me cansando É te ver balançando a cabeça Quando o nosso som estiver tocando Por isso vivo cantando, correndo Vivendo e sonhando É o que me faz acreditar até o fim Me dedicar a cada verso Mais um pedaço de mim Pra te levar a outro nível É o combustível Que me mantém vivo e acreditando É o que me faz acreditar até o fim Me dedicar a cada verso Mais um pedaço de mim Pra te levar a outro nível É o combustível Que me mantém vivo e acreditando Ouço palavras sinceras de um irmão Vejo que a boca se mexe Mas o que sai vem do coração Isso utilizo como motivação Vou vivendo o dia a dia Tipo um sonho de poesia Periferia é fonte de inspiração Que ativa a ignição E acelera as batidas do meu coração Provocando reação em cadeia Uma fagulha de sabedoria Que minha alma incendeia Processo químico, físico e espiritual Resgatando combustível transcendental Revelado em palavras de maneira especial MC em ação Situação não acidental Meu eu interior funciona como um propulsor natural É o que me faz acreditar até o fim Me dedicar a cada verso Mais um pedaço de mim Pra te levar a outro nível É o combustível Que me mantém vivo e acreditando É o que me faz acreditar até o fim Me dedicar a cada verso Mais um pedaço de mim Pra te levar a outro nível É o combustível Que me mantém vivo e acreditando É o que me faz acreditar até o fim É o que me faz acreditar até o fim Tchau 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 Tchau